Agora o resultado da enquete do Inacreditável Futebol Clube, uma lavada em 75% dos votos E o novo rei do Inacreditável, Marcelo Paraíba do Araripina Ele superou o Marcelo Nicasso do Ceará E o Globo Esporte vai entregar a camisa merecida demais para o Marcelo Paraíba O nosso novo rei vai ganhar a coroa do Inacreditável Futebol Clube Agora o seguinte, tem um camarada...